O Realizador ainda coloca uma imagem aqui do Antônio Carlos do Rosário, não é? É, e está o Antônio Carlos do Rosário no nosso telão. Enfim, vamos acompanhando esta audiência, vamos ver daqui a pouco, aliás, brevemente, melhor dizendo, teremos já o fim desta fase de audição aos declarantes e passamos para a fase das alegações. Mas o juiz já deu o alerta, não é? Que é preciso que os advogados estejam agora a preparar as alegações, porque não há de haver muito intervalo, não. Não há de haver intervalo por muito tempo, perdão, para que haja aí, digamos, para que os advogados possam estar aí a preparar as alegações. Então, é bem provável que, depois da última audiência, que será na quinta-feira, e o declarante, como já é sabido, é Armando Emílio Gabuza, próxima semana, ou depois da próxima semana, começar-se a fase de alegações que serão apresentadas pelos advogados de defesa. As últimas alegações. Depois disso, o juiz vai, portanto, bem sossegadinho, trabalhar toda a informação que terá acolhido ao longo desta fase de produção de prova material e vai marcar um dia para a leitura da sentença. E é nesse dia, é nesse dia, que todos nós ficaremos a saber qual é a colheita de cada um, depois de todos os eventuais crimes que, eventualmente, terão cometido. Então, já estamos na fase final, convenhamos. Já estamos na fase final e vamos brevemente saber qual é a decisão do Tribunal, relativamente, a este processo todo. E, depois, há aqueles processos autônomos, não é? que não sabemos como é que poderão ser julgados e se nós, como imprensa, teremos a liberdade de cobrir esses julgamentos. Era bom, era bom que cobríssemos as audiências também, relativamente, aos processos autônomos que correm aí, correm aí, nas nossas autoridades. Fungo Jano escreve, desde a audição do advogado Imran Issa, todos os outros declarantes vêm com a verdade. Então, quem explodiu a bomba da verdade foi Imran Issa, olhando para este comentário de Fungo Jano. Richard Jones escreve, boa tarde, eu desejo a todos os réus que estão na BO, que se arrependam e pensam no perdão e peçam perdão a Deus, não sei o que é. E peçam perdão a Deus. Bem, e era bonito que fosse hoje, não é? Não por alguma ligação divina, mas pela demonstração de amor que hoje é prevista. Dia 14. Ora, viva! Viva! Está tudo bem, Ilustre? Graças a Deus! Aqui também está tudo ótimo. Qual a sua opinião? Sim, sim. Qual a sua opinião, meu caro? Não, caro, eu só quero dizer uma coisa, uma coisinha muito simples. Nós já estamos a ficar fartos de estar a... estar a ver esse pedáculo gratuito, como é o que está acontecendo aí. E isso já não agrada a ninguém. Quero dizer isso. Há uma tentativa maluca de dizer que o... o tal Carlos do Rosário ficou com os 2.2 mil milhões de dólares. estamos a brincar com o tal Carlos do Rosário, não teve chave nenhuma de abrir o tesouro público. Isso é um trabalhador, como qualquer um do Estado. as pessoas que ficaram com o dinheiro estão tentadinhas numa boa assistir ao espetáculo. Epa, agora Carlos do Rosário, Carlos do Rosário, Carlos do Rosário. Não é nada, não é, não é, não é, não é bom assim. Vamos atacar o problema onde está. Não é? Isso até farta, quer dizer, até farta. Não tem que esconder o caloto onde está. E isso deixa a memória quando são jornalistas também a darem isso. Não, já precisa ir ao fundo do problema. Eu, eu, para os dois, posso dar um exemplo de duas coisinhas. No tempo da guerra, há um motorista que roubou um caminhão inteiro da Laurentina. e disse que foi uma tanga que bateu. Estava mentira o motorista. E um vizinho meu, por acaso, passou do caminhão a ser descargado. E foi obrigado a carregar as caixas para cá, né? O que nós estamos a julgar é um vizinho que passou por acaso de uma cena de roubo e foi obrigado a carregar uma caixa de cerveja também e deixamos o motorista que roubou um caminhão inteiro de cerveja. O Carlos do Rosário. É um desses que também passou por aí e apanhou o dinheiro. Há casos até ridículos, né? Do Tandane, o Tandane Landa, não sei como é que se chama. Tandane Landa. Bruno, é o Tandane Landa. O Tandane Landa é um dos dólares só porque foi indicar onde é que ficava não sei quem. Não é? Não vamos andar a brincar com coisas, pá. Então, ilustre. Esta impressão que está a ser criada de que Antônio Carlos do Rosário terá sido o arquiteto destas dívidas, na sua opinião, não é, não é, não é, digamos, assim, concebível? Isso. É impossível isso. esse do Rosário, esse do Rosário, ele não podia responder, não era para fazer isso. Os que engenharam o robo estão sentados numa boa. E, até esse tribunal, não quer tocar nessas pessoas. Ah, nada, volta a eles ali. Então, já quer assistir uma coisa tão feia quanto essa aí. Então, um amigo, não há, o Ricardo do Rosário pode ter ficado com 30 milhões de dólares. O 30 milhões de dólares é uma gota dos 2.2 mil milhões de dólares. Olha, dele exemplo de um Tandane que ficou com 10 anos só porque foi mostrar a porta dele. o Rosário não sabe nada, esse tipo não sabe nada. tem que ficar claro, meu amigo. Tem que ficar claro isso. Você? Consigo lhe ouvir. Só para centralizar a ideia do telespectador, está a dizer que Antônio Carlos do Rosário está a ser culpado por algo que, eventualmente, não terá sido ele arquitetar. ele sabe de tudo. Ele sabia que aquilo era um roubo. Por quê? Porque ele participou. Mas ele não tinha nem possibilidade de ser ele arquitetar isso. Ele não tinha possibilidade. Esse senhor não podia sentar na cadeira das finanças para fazer a gente ter eleito. Esse senhor não podia entrar na presidência da república e ele tinha que tentar a gente ter eleito. Não é possível. Estamos a deixar o problema aqui. É o que eu digo. Deixamos o motorista de caminhão e estamos a juntar a gente que apanharam a cerveja com o carro que o carro andou a deixar para o caminho. Não, vamos procurar o motorista do caminhão. Não, as pessoas querem para o carro beber uma cerveja. Não, não é isso. É o que está a acontecer aí. Então, tem que suportar. Muito obrigado, ilustre. A continuação de uma ótima segunda-feira para si. Obrigado. Obrigado. Lá se foi o telas para todo o outro a dizer que há uma tendência de fazer-se perceber que António Carlos Rosário terá sido o arquiteto destas dívidas. No entanto, não é possível que ele tenha sido o arquiteto porque havia pessoas, digamos, acima dele que tinham o poder de decisão e que eventualmente terão sido essas pessoas os principais responsáveis por estas dívidas ou as principais responsáveis por estas dívidas. Convenhamos, é dos poucos declarantes, ou melhor, dos poucos telespectadores que saem em relativa, digo, relativa defesa ao António Carlos do Rosário. Bem, vamos ver o que é que dizem os nossos internautas aqui. Vamos ver o que é que dizem os nossos internautas. Enio Romão Salvador escreve, não sei... Deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado. o que é que dizem o que é que dizem